E aí galera, eu estou aqui no início do vídeo só para dar um recado muito, mas muito importante Que a dona do site que eu gravei esse vídeo, vocês estão ligados que por duas vezes já Ela sempre me liberou uma skin muito da hora para eu sortear para vocês e dessa vez não foi diferente Então pessoal, para esse vídeo, a dona do site, que é o Death Drop, me deu uma AK-47 Bomba de combustível para eu estar sorteando para vocês É uma AK-47 muito bonita, na minha opinião, uma das mais bonitas do jogo E pessoal, para participar do sorteio dessa skin, é muito, muito fácil Basicamente, vocês precisam ter um Twitter, né? Caso vocês não tenham, sem preguiça, pessoal, criem aí, é muito, muito fácil E aí na descrição, eu estarei deixando o link de um tweet Para participar do sorteio, você precisa dar RT e um like nesse tweet Me seguir no Twitter, também seguir o Twitter do Death Drop E vocês também vão precisar dar like nesse vídeo e comentar uma hashtag Só que eu não vou falar hashtag agora, hashtag eu vou falar durante o vídeo Então assistam o vídeo até o final, porque durante o vídeo eu digo a hashtag Que vocês precisam comentar aqui no vídeo para estar participando do sorteio, né? Fora tudo aquilo que você tem que fazer no Twitter Então não percam a sua oportunidade Essa AK-47 aqui custa mais de 100 reais Ela é muito bonita Tá well-warned, só que ela parece uma Factory New Porque é uma daquelas skins que praticamente só mudam o brilho Então é uma skin que vale muito, muito a pena Eu particularmente amo essa AK E acho que vocês vão gostar também E pessoal, o resultado do sorteio irá sair Assim que esse vídeo bater a meta de 5 mil likes Então vamos deixar o like, vamos explodir o like A gente consegue bater essa meta em poucas horas Então vamos deixar o like, divulgar para os amigos É isso aí, mano Agora sem mais balação Bora para a intro, bora para o vídeo Bora para tudo mais E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian E estamos aqui galera para mais um vídeo De abrindo caixas no canal Eu estou ligado que tem muita gente Opa, celular, vai tocar mesmo? Vai tocar de novo? Eu estou ligado que tem muita gente aqui no canal Que gosta dos meus vídeos de abrindo caixas Então vamos gravar naquele site Que na minha opinião, eu não estou falando isso para fazer marchão O Death Drop, na minha opinião É o melhor site de abrir caixas do mundo Pelo menos, eu acho que é o site mais justo Porque tem uns sites que tipo Eu posso abrir a caixa, sei lá 100 vezes Que uma vez eu vou ter um profit Aqui não Aqui já é um pouco mais equilibrado Eu pelo menos quase sempre lucro Então vamos tentar aqui multiplicar o nosso dinheiro Temos ali 766 dólares Para abrir em caixas aqui no site E o meu objetivo hoje É ganhar alguma daquelas luvas Que saíram na última caixa, né Na Clutch Case São luvas que estão muito caras no mercado E eu quero ganhar uma daquelas hoje Caso vocês queiram depositar algum dinheiro aqui no site É muito fácil Primeiramente, vocês entram aqui no Death Drop Pelo link da descrição Loguem com o seu Steam Fazendo isso, eu acho que vocês já estarão ganhando aí um dinheiro de graça Mas caso vocês queiram depositar aqui É só clicar nesse maisinho Aqui você coloca a quantia que você quer depositar Mas antes você vem aqui, ó Clica nesse negócio para usar um cupom E aí você coloca o código CACHOV1337, né Exatamente como é o nome do canal Porque esse cupom vai te dar mais dinheiro do que você depositar Sim, um bônus Por exemplo Se você depositar 100 dólares Você ganha 105 dólares Ou seja, você ganha crédito o suficiente Para abrir uma caixa de AWP De Academy 4 Você ganha skin de graça Então deposite aqui alguma coisa no site É um site confiável E a sua chance de lucrar é muito grande Você também pode estar depositando alguma skin É só clicar aqui nessa opção, ó Skin Pay Aí ele vai abrir essa outra aba E aqui você seleciona as skins que você quer depositar no site E o valor da skin que você depositar será convertido em créditos aqui Para você abrir muitas caixas E vamos lá Sem muita enrolação Vamos aqui abrir algumas caixinhas e tudo mais Tem uma caixa nova aqui, ó Ugly Case Ela custa 70 dólares Vamos ver o que dá para ver É só faca zoada, tá? É só faca Rust Coat Pelo que eu tenho aqui Porém A partir da Hunstman Já é lucro Essas três aqui É luz Então Vamos tentar abrir essa caixa Vamos ver se a gente ganha alguma coisa Por favor Eu quero só um Profit, mano Só um Profitzinho Por favor Vem para nós Isso custa 72 Tá bom Foi um Profit Então Vamos deixar aqui Essa skin Vamos tentar abrir essa caixa mais uma vez O Rust Coat é uma skin da hora Porque É uma skin barata E não é muito feia Baioneta Mais um Profit Boa Como eu disse O Rust Coat não é aquela skin super bonita Só que ela é baratinha E é um bom investimento É muito difícil de vender Deixa eu dar aqui uma pesquisada em outra caixa Será que tem aquela caixa que eu sempre Eu sempre tenho um lucro aqui Tipo um dia eu só lucrei nela Aqui, ó Tem sim Juice Fruit Essa caixa, pessoal Mano Essa caixa Eu quase sempre lucro nela Ó Um cara acabou de ganhar uma Dragon Lore Ela custa 72 dólares E para ter um Profit A gente precisa ganhar dessa Onitaid A Pra frente, né Pra essa Dragon Lore Vamos lá Então vamos abrir aqui pela primeira vez Se vir é uma Imperatriz Tá muito bom Ou uma Luva Também tá muito bacana, né Mas a Shadow Daggers também tá muito bacana É 130 dólares Meu Deus É impossível não ter lucro nessa caixa, mano Sério Eu fiz um vídeo já abrindo só dessa caixa E eu só ganhava item top Agora a gente Nesse deu mal Mas É impossível não ter lucro nessa caixa Vai, vamos tentar dar mais uma chance pra essa caixa E é isso aí Vamos lá Luvinha tá bom Onitaid 66 Hum É impossível não ter lucro nessa caixa Deveria ter parado ali, né Quando eu ganhei a Shadow Daggers É uma dica que eu dou pra vocês Você tem ouvido um Profit? Não fique arriscando novamente Para onde você acha que tá bom Vamos tentar abrir aqui Caixa Premium Ela custa 35 dólares Então eu vou abrir logo 4 Gastando aqui 140 dólares Vamos ver se a gente ganha mais ou menos que 140 Pra ver se dá o lucro Ou o Lose Eu acho que vai dar mais, hein 200 dólares Perfeito, mano Boa Aí eu já ganhei o Profit Não vou nem mais brincar lá Vou ficar de boa Pra não arriscar, né E acabar perdendo dinheiro Vamos fazer um investimento alto, pessoal Abrir uma caixa de luvas 150 dólares Bem Não são todas as luvas que vão dar Profit, óbvio Mas vamos tentar arriscar Então vamos lá Eu queria muito uma Pandora Boxes Uma Pandora Boxes seria tipo Estouro, mano Estouro Hum 142 É Perdemos pouquinho Perdemos 8 dólares Mas tá bom Será que eu tento de novo? Vai, vou vender Vou gastar aqui mais 8 dólares E vamos tentar Abrir essa caixa, mano Por favor Essa custa 173 Boa Profit, profit Legal Temos aqui, pessoal 271 dólares Eu quero utilizar todos esses 271 dólares Para investir naquela caixa Que eu posso tentar ganhar Uma das novas luvas da caixa Clutch Case Que são luvas raras São luvas que preparam muito poucas Que estão no valor muito alto no mercado E é uma caixa relativamente barata Porque essas luvas estão custando No mínimo 300 dólares E a caixa tá custando 18 dólares Então, assim Se você quer investir em algum site De abrir caixas Esse site aqui é o melhor Como todo mundo Explodir o like nesse vídeo Porque caso esse vídeo bata 5 mil likes No próximo vídeo A dona do site Vai dar outra skin Para o sortear Porque, ó Ela já me deu uma WP Graffiti E uma K47 Case Hardened Depende muito do feedback Então, vamos explodir o like 5 mil likes Eu sei que a gente consegue bater muito mais Até 10 mil likes Mas 5 mil likes Tá muito bom Então, bora explodir o like Mas vamos lá, pessoal Sem enrolação 271 dólares E a caixa que eu estou falando Essa daqui, ó 10% luvas 10% gloves Custa 18 dólares Então vai dar para abrir Eu chuto aí Umas 20 delas E quais são as luvas interessantes As novas caixas, né Essa Pandora Box aqui Não é da nova caixa Porém, é a mais cara É se eu querer ganhar Essa Fade, né Talvez essa verdinha Ou a Case Hardened Que são as que me interessam Essas três aqui, ó Será que a gente ganha? Não sei A chance é bem pequena, ó 0,2 0,32 0,05 E essa daqui 0,04 Então a porcentagem Tá muito baixa A maior porcentagem É da Negev De 90% E custa 3 centavos Então ou a gente ganha muito Ou a gente perde muito Os últimos drops, ó Tem sido só luva Vamos tentar Vamos lá, pessoal Luvinha Por favor Tem uma luvinha pra nós Nossa De primeira, mano Caraca, bro Muito bom Muito bom mesmo 18 dólares Para 166 Mas eu quero uma luva Da caixa nova Pelo amor de Deus É Tinha que vir a Negev Era impossível Não vir a Negev Vamos lá, pessoal A gente vende aqui a Negev Vamos abrir mais uma vez Essa caixa Eu quero muito ganhar Uma luva da nova caixa Sério Eu quero muito Uma Negev Não Será que vem luva? Será que vem luva? Negev Mais uma tentativa Por favor Por favor Mas não, mano Tá Sorte virou azar Mas vamos tentar É 18 dólares Dá pra abrir bastante ainda Eu acho Oh, meu Deus Galera Eu quero muito Mas eu quero muito mesmo Essa luva aqui, ó A Fade É uma luva Muito cara 600 dólares Então eu quero que todo mundo Comente aqui no vídeo Hashtag Glove Fade Comenta aí Hashtag Glove Fade Assim como tá aí na tela agora E todo mundo que comenta essa hashtag Estará participando de um sorteio De um item Que eu vou revelar o vencedor da manhã Daqui 24 horas Eu vou fixar um comentário E aí esse comentário fixado É o vencedor desse sorteio Então daqui 24 horas Você volta nesse vídeo E verifica se o seu comentário Foi o fixado Só que pra isso O vídeo tem que bater 5 mil likes Então vamos explodir o like E comentar aí Hashtag Glove Case Agora, vamos lá A gente tem mais quantos ali? 160 dólares Dá pra abrir essa caixa Mais umas 8 vezes Mais ou menos Então por favor, mano Por favor, de verdade Vem uma luva Vem uma luva Pô, mas não é essa Que eu quero agora A gente tá muito no lucro A gente tá muito no lucro Sério Muito no lucro mesmo Mas eu quero uma luva nova Vamos lá, pessoal Por favor, mano 100 dólares, pessoal Mas 100 dólares Tem que vir Essa luva Ah, não ficou 84 dólares Então eu imagino que Deve abrir 4 vezes Vai Por favor, tem que vir Uma luva Só vem negueve, mano Vou investir tudo Nessa caixa das novas luvas Porque eu quero ganhar Uma luva nova Então vamos lá Eu vou abrir tudo Tá, veio uma luva Beleza Pelo menos a gente Já não tá, né Perdendo tanto assim Última tentativa Veio uma luva Por favor Veio uma luva Mas não era a luva Que eu queria, mano Ah, cara Eu queria muito Uma luva nova Sério Mas não deu bom E é isso aí, mano Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Lembrando Tá rolando sorteio Aqui no vídeo, né E é isso aí, mano Eu e o Rinho Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri